No mês de junho, principalmente no dia 28, é comemorado o Orgulho LGBTQ+, cuja data foi escolhida por conta da Revolução de Stonewall em 1969, e com isso, diversas ações pela diversidade acontecem pelo mês. Pensando nisso, a Deezer, referenciado à famosa canção de Lulu Santos, também considera justa toda forma de amor, lançando o canal Orgulho LGBTQ+, com playlists feitas especialmente por artistas internacionais e nacionais, além de trazer uma seleção de álbuns e podcasts sobre o assunto. O canal está repleto de playlists feitas com muito amor por artistas que ajudam a dar voz e visibilidade à causa LGBTQ+. Se juntam a Aretuza Love, As Bahiãs e a Cozinha Mineira, Dei, Ana Gabriela e Pepita, os cantores Carol Conca, Rico Dallazan, Urias e outros. Artistas internacionais também marcaram presença, Adam Lambert com sua playlist Queer History 101, Celine Dion com Pride, Love com Love Loves, Pride Edition, e mais. Os editores da Deezer, que são apaixonados por música, espalhados pelo mundo todo também fizeram a curadoria de diversas playlists, podcasts e álbuns que vão te colocar dentro da cena musical LGBTQ+. O canal, que ficará em destaque na plataforma até o final do mês de julho, traz o repertório mais diverso para sua trilha sonora do orgulho, amor livre, com sons para amar, amar e amar em toda forma de amor, hinos do arco-íris com hits e novidades, louca de pinga, para celebrar, dançar e rebolar com muito orgulho, queer rap, repleta de flow e rima do rap LGBTQ+, brasileiro e internacional, e love stories, afinal, uma verdadeira história de amor começa com uma ótima trilha sonora. Podcasts especiais também merecem destaque, como o POC de Cultura, em que quatro POCs, vivendo em São Paulo, comentam um pouco sobre a vida, dores e amores dele, enquanto o IAI, gay, mostros jornalistas Felipe Dantas e Tiago Teodoro conversam sobre os rumos da vida e do pop. Na Deezer temos orgulho de celebrar o incrível talento de artistas LGBTQ+. Nós não só respeitamos a diversidade como a celebramos, o que é refletido também dentro da Deezer como empresa. No mês do orgulho LGBTQ+, queremos ir muito além da exaltação dos artistas, produtores de conteúdo e celebridades. Queremos que esse seja mais um convite para reflexão para que todos tenham a sua individualidade respeitada, afirmou Marcos Iswarovski, diretor-geral da Deezer no Brasil e América do Sul. Quer dançar e celebrar com esses artistas que dão um show à parte? O canal de orgulho LGBTQ+, já recebeu um lugar de destaque na página inicial da plataforma e estará disponível até o final de julho. Clique aqui para ouvir. Notícias relacionadas 16 de junho de 2020 2 horas em ponto Rafael Araújo Bruna Marquezine participa do Bazar Ao Vivo pela Vida 14 de junho de 2020 0 hora em ponto Rafael Araújo 10 de junho de 2020 19 horas em ponto Rafael Araújo Whindersson Nunes comanda Lívida Sadia com Lexa e Carol Conca Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti